Olá, hoje é terça-feira, dia 21 de maio, o Diário do Rocio está começando, muito obrigado pela sua companhia. Não se esqueça das três coisinhas, like, link para alguém e comentários aí embaixo, desde já, muito obrigado. Hoje nós vamos celebrar o Evangelho que é tirado do livro de São Marcos hoje, capítulo 9, versículos de 30 a 37 e diz o seguinte. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes, O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão, mas três dias após sua morte ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes, Que discutiam-lhes pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os doze e lhes disse, Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse, É interessante essa aula que Jesus dá para os discípulos usando uma criança. Ele diz que aquele que quer ser o principal no reino, ou ali entre eles, pelo menos, deveria ser como uma criança. E daí ele coloca a criança no meio e diz assim, Quem quiser ser o maior, seja o último e aquele que serve a todos. Então, o que é ser importante para Jesus? Seja servidor, seja trabalhador do reino, seja aquele que serve a todos. Veja que interessante, né? Jesus inverte as coisas. Porque para nós, para a nossa visão de mundo, nós humanos, a gente acha que o mais importante é aquele que tem mais poder. Aquele que é cortejado, que é servido por todos. Jesus não. Ele falou assim, você quer ser importante? Seja aquele último, aquele mais de baixo, aquele que serve a todos. Esse, no olhar de Jesus, tem grande importância. Que lição, né, que a gente leva hoje para casa, que a gente recebe no nosso coração. A grandeza, para Jesus, está na pequenez, a serviço, naquela doação, naqueles gestos bonitos. Vamos, então, agora fazer os aniversariantes, né? Ver aqui quem está fazendo aniversário hoje, dia 21, terça-feira. Nós temos o Edilson Ribas Nunes, que ele é de São José dos Pinhais. E depois, todos os outros são de Paranaguá. Maribel do Rocio Lino, Antônio José Pagnone, Sandra Mara de Souza Ferreira. Todos aqui de Paranaguá, fazendo aniversário hoje. Parabéns, Deus abençoe e Nossa Senhora proteja. Vamos agora fazer a bênção da água, dos objetos de devoção. Esse momento é importante também, que você sempre espera com os seus objetos de devoção e a sua água. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a bênção. Abençoa essa água que vamos usar para pedir a proteção contra toda doença e todo mal. Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção, que expressam nossa fé. Conceder a Deus que, utilizando-nos da água benta e desses objetos de devoção, possamos nos aproximar de vós com o coração puro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Água benta em casa, a bênção de Deus aí junto com você, que você possa viver bem esse dia, o que resta desse dia ainda, na alegria, na paz, na esperança e servindo, ajudando as pessoas. Essa é a dica de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Grande abraço, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.